As políticas públicas e as principais ações do governo federal, o dia a dia dos ministérios e a cobertura completa da presidência da república, reportagens, séries especiais e entrevistas ao vivo, informação e serviço de interesse do cidadão, NBR Notícias, de segunda a sexta, sete e meia da noite, na TV do governo federal. Obrigado.